Eu tava do lado do carro ali, cara Sai daí que eu tô tocando C4 Não, você pode atacar, não dá nada Nossa! Tá de cabeça pra baixo, mano Nossa! Caralho, mano Cadê o carro, meu? Eu não tô vendo Eu tô andando na água aqui, mano Daqui a pouco o carro tá indo em outro mar Caralho Eu tô andando na água de baixo do carro ali, velho Cadê? Sobe? Caralho Sobe o diabo Nossa! Não pode ir, mano, não Pera aí Pera aí, velho Acabou, seco Ah! Sobe em cima dele Tá falando do meu velho A polícia não deixa, né? Aí vai, vai Pera aí Não é? Né? E a polícia também acertando tiro, velho Não é? Tô descendo pau aqui também Não é, né, pede aí não Pera aí Você vê que ele está bem nítico aqui! Nossa! Estão ruim!